Aqui no município de Rolim de Moura, recentemente, diversas mulheres fizeram o exame de mamografia. Mas, porém, algumas deu alguma alteração em seus exames. Um resultado bastante assustador pelo número de mulheres que fez o exame de mamografia. A gente vai conversar agora com a Janete Lins, que é diretora aqui da Clínica da Mulher, que vai explicar um pouco mais sobre esse assunto. Nós fizemos de 276 mulheres, quando a carreta esteve aqui, entre Rolim e Nova Estrela. E aproximadamente 23 a 30 mulheres vão ter que refazer esses exames. Então, é um índice alto, certo? Aí, o que acontece? Umas que já foram chamadas na primeira vez para refazer os exames, já estão agendadas para ir fazer as ultrações e as biópsias. Então, o índice hoje está muito alto. Temos que continuar com a campanha que a gente está continuando. Estamos levando duas vezes por mês as mulheres de 40 a 69 anos para que façam, se cuidem, para fazer o tratamento do câncer de mama precoce. Nós temos um transporte autorizado pelo prefeito, liberado pela Secretaria de Saúde, um ônibus de 44 lugares, por causa da epidemia. Aí, vai 22 mulheres, elas vão refazer esses exames, correto? Se acontecer que elas precisem fazer biópsia, passar pela mastologista, daí agora é o Hospital do Amor que cuida. Então, para nós, é bom, porque nós fazemos o primeiro atendimento e damos o suporte com o transporte, e se acontecer alguma coisa, lá já refaz o exame, faz a ultrassom, faz a biópsia e passa com a mastologista. Se caso o Giparaná não der, não tiver condições de tratar, daí o próprio hospital ali de Giparaná já encaminha para o Hospital de Porto Velho. A mulher acha, de repente, um cisto, alguma coisa que não é normal, ela vem, procura nós, faz esse exame e já vê, por exemplo, se tem alguma coisa que não é normal, já vai pesquisar e se de repente der um câncer, já vai tratar. E se ficar esperando, quando chegar a tratar, já é tarde demais. E outra, não precisa sentir. Por exemplo, tem mulheres que eu ligo, falo, vamos fazer o exame, porque eu conheço bastante mulheres, eu ligo, falo, vamos fazer o exame de mama. Ah, mas eu não sinto nada. Mulheres, não precisa sentir nada para fazer o exame de câncer de mama, a mamografia. Basta vir na clínica ou nos postinhos, que tiver de 40 a 69 anos, para a gente fazer o exame de rastreamento. Renate, dessas mulheres que dão alteração nos exames, elas já foram comunicadas sobre essa situação? Sim, todas a gente já comunicou, aí o dia 22 elas já vão para refazer o exame, e umas já vão para fazer a ultrassom, e outras já vão para fazer a biópsia. O preocupante é isso, entendeu? As que a gente já mandou para refazer o exame, da primeira etapa, elas já refizeram o exame, já fizeram a ultrassom, e agora o dia 22 já está marcada as biópsias.